Pra que ficar tentando me enganar? Assim você aumenta a minha dor Não contribui em nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diz alguma coisa, por favor Olha se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração E me deixou na solidão Porque levou o meu coração E me deixou A favor e o depressão E é o meu coração Guilherme Boa noite, boa noite, boa noite Vamos mais uma? TB Rush Tem que respeitar E lá do Aras Amanhã ele tá por lá Meu amigo Diogo, meu amigo Davi Tamo junto Viu? Feito bola Oi? Quer vir? Vai mais uma Não deixa o que aí Vem com o padre Rafa Não deixa o que aí Sai daí, coloca aí, papai Vai comer bolacha, vai Vai saber Querida Camila Ei, tava só Tava só dando interagida Com o povo aqui Vamos lá, cara Bora Será que esse meu pressentimento Será que as minhas superstições Será que esse meu desalento Me afogou no mar Das ilusões Será que o grande amor Não pode se acabar assim, meu Deus Será que a minha grande destino Será que eu já fiz alguém chorar também Será que eu encontro o meu caminho Estou perdido sem saber aonde vou Estou em um caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a volta desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado, mas eu vou sem fim E que chorou, tá com pena de mim Estou pagando caro, quero teu perdão Será que eu me enganei Será que eu não sei Diferenciar o grande amor de uma paixão Isso é honra favora Tudo com um rio de impressão Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa quando vem cá Deitado alguém sonha na minha cama Me abraça, me beija, me ama Vem cedo e faz o meu café Também já passo parte da tua vida Entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo, com tanto carinho Eu tô vivendo agora bem de um passarinho Comendo na palma da sua mão Também com tanto beijo, com tanto carinho Eu tô vivendo agora bem de um passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu agora meu vaqueiro Acendeu o meu viver Perdiu apenas Meu amor Eu disse tome Sem querer Juntou a fome Com a vontade de comer Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu agora meu vaqueiro Perdiu apenas Meu amor Eu disse tome Sem querer Juntou a fome Com a vontade de comer Se engano não Esse é o Rafael Moreu Yuri Persão Diogo Bosch, meu vaqueiro Tamo junto A Anny Cavalcante Ô Diogo Teve um cabinho aqui que viu sua palomina hoje Sua galeguinha Ele não achou feia de tudo não Ô rapaz Que animal da fé Ô pate Sei lá Minha mulher tá querendo me deixar Eu tô doido pra arrumar um casamento Queria fazer uma doação Ô palomina linda Parabéns Bez a Deus Parabéns De verdade mesmo meu amigo Eu não sei de ver Vou cantar agora Eita Só estou precisando do abraço Do beijo Matar meu desejo Do colo Do ombro E do seu carinho Só depois de você Poder perceber Que não posso viver Tão sozinho Quero Quero Te encontrar no meu sono Pertescer e ser dono Quem tem tanto querer Não parece sofrer de solidão Quero Te cheirar com meu cheiro Me encontrar por inteiro Quando a noite se acaba De corpo de alma e coração É muito triste saber que depois De tanta coisa que a gente viveu Veio o destino separar nós dois Mesmo sabendo que você e eu Ainda amamos com intensidade Tivemos desejo Sentimos saudade Pensamos juntos em seguir em frente Mas quando vamos heretar os laços Muito mais forte que nossos abraços Existe algo que separa a gente Essa é a parque da série E quero Te encontrar no meu sonho Pertescer e ser dono E o querer não merece sofrer de solidão Quero Te cheirar com meu cheiro Me entregar por inteiro Quando a noite se acaba De corpo de alma e coração Mano é Messias, meu irmão Tamo junto, meu irmãozinho Meu poeta é Mano é Messias Alô, poetas do meu sertão Ô, grupão diferente Seja o cabocê Tamo junto, baga aí Salve Tamo junto, baga aí Tamo junto, baga aí Tamo junto, baga aí Tamo junto, baga aí Amanhece na luz da cabina Aloitece no meu coração Tanta pedra cabe nessa rima Só não cabe a minha solidão Só não cabe a minha solidão Malheia, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Eu quero todo o teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa falha Quero um verso novo pra continuar A pedra quer que o mundo morre Todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Lembrando as estrelas Respirando gás E aí a minha natureza Não aguenta mais E aí a minha natureza Não aguenta mais Rafael, mulher Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Deu sorriso natural Correr atrás Deu amor Deu ser juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega E eu não percebo Meu sonho de brasa Erro de cada modo Sem chegar Perigo é tudo que separa A dor e o sorriso Porta do inferno Longe o paraíso Quando eu te procuro Não me encontro mais E aí a minha natureza Não aguenta mais E aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Deu sorriso natural Morrer atrás Deu amor Não se enjuízo Viver contigo No jardim dos animais Paraíso Rapaz é o morrer Alô pessoal Vitamira Deu respeitado Tamo junto meu irmão O canção de Ferê Diego Quirino Filho de Jessia Quirino Gente boa Da melhor qualidade Saudade de tu meu irmão Alô compadre Diego Quirino Tamo junto meu compadre Grande abraço Do cantor de pressão Vinícius Medeiro E aí meu vaqueiro Tamo junto Irmão Tô pedindo magia Toma e foio Eu não sei nem de ver Tanto desejo Não consigo esquecer Desse teu beijo Que invadiu meu querer Tão de repente Onde o abraço que eu tenho Nos teus braços Me conforta demais Tirou o cansaço E as barreiras da vida Dá na gente Quando eu vejo teu rosto Me embriago Se tu pedes carinho Eu não vou desistir Dessa magia Tua falta no peito Vixe, é agonia Quando eu fico sem tu É só saudade Deus não vai impedir Deus não vai impedir Nossa aliança Sobre que tu és Minha criança Vou viver com você Na eternidade Vai afamorar Eu não vou viver com você Eu não vou desistir Dessa magia Tua falta no peito É agonia Quando eu fico sem tu É só saudade Deus não vai impedir Nossa aliança Sou brinquedo E tu és Minha criança Vou viver com você Pra eternidade Chama aí, Ariel Eu vou viver com você Pra eternidade Eu vou viver com você Pra eternidade Travesseiro Olha o travesseiro Teu braço é o Teu braço é o meu travesseiro Rapaz, o negócio aqui Tá bom na verdade Bom também Teu braço é o meu travesseiro Que era tu, amor É o Michel da Saudade, né? É, o Michel da Saudade Vou dar um abraço Pessoal da FOIU Tamo junto aí Tem uma cerveja gelada aqui Se quiser Alô, Pedro Moura Tamo junto Bem-se a Pai Fui para o Paquista Ariel, chama pra dizer dois versos O que? Oi Quer vir agora? Porque eu também não cheio da saudade Eu não quero Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Tá bom, Pai Vou avisar pro pessoal aqui, tá bom? Vou avisar pro pessoal aqui da live Faz muito tempo que a gente se vive Na minha cama não tem mais seu cheiro Na tua falta Tô sentindo frio Teu braço sempre foi meu travesseiro Vendo tuas fotos no meu celular Na galeria só tem foto sua Se demorar eu não vou aguentar Na minha casa hoje é lembrança tua Acho que eu vou dormir mais de novo O ministério da saudade Adverte Não passe uma semana sem... Sem viver O ministério da saudade Adverte Que eu vou morrer bebendo Se eu não ver você Faz muito tempo que a gente se viu Na minha cama não tem mais teu cheiro Com a tua falta tô sentindo frio Teu braço sempre foi meu travesseiro Vendo tuas fotos no meu celular Na galeria só tem foto sua Se demorar eu não vou aguentar Na minha casa hoje é lembrança tua O ministério da saudade Adverte Não passe uma semana sem viver O ministério da saudade Adverte Que eu vou morrer roendo Se eu não ver você O ministério da saudade Adverte Não passe uma semana sem viver O ministério da saudade Adverte Se você não me quer Do teu lado Fala logo Não enrola Diz pra mim Me mostra o ponto Onde eu fui errado Não me dá motivo Pra me desprezar assim Eu sempre fui Um homem totalmente apaixonado por você E sempre quis De tudo até o impossível Pra te merecer E sempre quis Diz pra te dar o lado Diz pra te dar o lado Diz pra te dar o lado Então me fala O teu coração já tá E mesmo apaixonado Eu vou tentar te esquecer Amor Diz pra te dar o lado Diz pra te dar o lado Bota o fama maior Bota o fama maior Não bota o fama maior Não bota o fama maior Eu choro Sinto falta da grana Sem você do lado Sem você do lado Sinto minha flor do dia E hoje me sinto sozinho Sem saber mais o caminho Pra ter tua companhia E agora eu vim com pelo mundo Sem trabalho Em um segundo Vendo o tempo passar E aí me bate um desespero Grito para o mundo inteiro Que ainda vou te amar Depois de tudo Tudo eu vi Nas que já fosse eu vi Já foi minha paixão Eu morro, morro procurando Mas eu morro Me curando da decepção Bora, bora, bora E agora eu fico pelo mundo E sem ter paz Em um segundo Vendo o tempo passar E aí Vem pra cá, Sérgio E eu vim com pelo mundo inteiro Que ainda vou te amar Depois de tudo Tudo eu vi Que já fosse minha vida Foi minha paixão Eu morro, morro procurando Mas eu morro Me curando da decepção Toma a lipida agora Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada Vai E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvir Ouvir Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria E meu sorriso Na tua mala Vai pra ação Ouvir Falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que cabe Eu e Rafa Na mala aí também Eu não tô bem Será que não cabe Eu nessa mala aí também Você mexeu comigo E foi ficando por fora Fez o seu jogo E disse que agora vai embora Que não tem nada Que te faça mais ficar Eu vou fazer de conta Que você tá com razão Vou discutir Baixinho com meu coração Pra ver se ele não me faz Te procurar Eu sei Vai ser difícil Mas eu vou me segurar Vou fazer de tudo Para mim Quero apagar você De ver os sonhos meus Eu não sei De ser um bromo Ser estrago Sem menino E viver chorando E você sempre sorrindo Sem se importar Com os sentimentos meus Vai embora Se é que você não quer ficar Pode ir embora Não fica aqui Mas por favor Vá logo agora Não tem pra que ficar Tentando se explicar Vá embora Não fale nada Por favor Pode ir embora Sei que você Nunca me amou Por isso agora Sou eu que peço Pra você Se retirar Meu povo querido Deixa eu tomar um golo Senão eu vou morrer de saudade Vou pedir uma música agora Pro meu empresário Daniel Viu? Vai, vai, vai Você? Agora, filho Menino Bicho Menino Bicho Alô, Daniel Estou esperando você Num pra um Vou na vaca magra Que não tem mais força Me vejo numa vela Uma claridade Você é uma luz Tão especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sempre temendo o tempo Que vem assombrar Fazendo amor Com a vaca magra Que não vem a força Pra se levantar Sou animal Menino Bicho Já pintei o set E já fui mamar Não será normal Viver assim Com um animal Rodrigo, chama aí pra dizer um verso Irracional Não tenho culpa Cuida que é bem dia Amanhã Preste do meu dia Chama aí pra gente Chama pra amanhã E eu, Rodrigo Nojosa amanhã Cuida que é bem dia Minha galera boa Agora chupa aí Verde no meu vela Uma claridade Uma série tão luz Tão especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem assombrar Fazer amor Fazer amor Na vaca magra E não tem mais força Pra se levantar E falar Sou animal Menino Bicho Que abdê no meu vela Que abdê no meu vela Será Comunicador Comunicador O maior comunicador Do meu querido Pará No Barabá Sérgio França Sou seu fã Meu irmão Deus lhe abençoe sempre Parabéns por esse trabalho lindo Que você tem feito E tenho muito respeito Ao seu trabalho E é esse sucesso Que você faz aí Meu irmão Muito, muito obrigado Por tudo Obrigado pelo convite E fazer parte Do seu programa Tamo junto sempre Cadê nojosa Cadê tu Meu bueta Meu bueta Ajude-me Cuide que é meio-dia Cuide o povo querido Já chama o povo Pra amanhã aí Quando tomou dose Amanhã Cuide que é meio-dia Eita Em vez dessa cerveja Tu não dá aí Um gole desse Mariana Teles Matuta Ai não Um murar Na zona da saudade Meu bubom Amanhã meio-dia No meu Instagram Rodrigo.nojosa Segue aí Vai aí Que amanhã a gente vai ter O Cuide que é meio-dia Cuide que é meio-dia É nosso projeto de live De toda quinta-feira Como o nome já diz É o meu dia E nessa semana E nessa semana Vamos ter a participação Desse lustre E o de pressão Essa voz Abençoada E do nosso poetinha Denis Glauca Aqui de Alagoinha Um cabra do tamanho do mundo Eu conto Eu conto Eu conto Ajuda 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 Mariana É a grande É a mulher Mariana Eu me levantava cedo Para brincar no terreiro Pensava que cangaceiro Fosse o nome De um brinquedo E Lampião Tinha medo Mas de virgulino Não Sem saber que Lampião Era o mesmo Virgulino E eu também Sou nordestino Do jeito que vocês são Claudio Agora é grande É a Mariana Olha o que foi Não quer ver não Prepara aquela roedeira aí Para a Mariana Prepara Prepara Eu dei um reto Aquela Aquela pesada A reação do corre Não vai me errar Não vai rolar Minha mulher Tira os seus olhos do meu Daniel Tá pedindo Para que a porra Com insônia Eu varei a madrugada Na agenda Teu nome procurei Balancei para ligar Mas não liguei Mas confesso que foi Por quase nada Enrolando na cama Desforrada Pelejei para dormir Mas não dormia Duas horas Eu quase adormecia Mas um gato no teto Fez barulho Quis ligar para você Mas meu orgulho Foi maior que a saudade Que eu sentia Vamos embora Vamos embora Valeu Se Deus quiser Todo mundo Seguindo aí Um cheiro no coração Todo mundo Para o meu Me chamam Para o meu 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 Acho que é assim Para o meu Eu já me Eu já me Me senti Eu já me Me senti Não olha assim Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque Deus sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quer Bonito Mais uma vez Deito na cama Fecho os olhos Em lembrança E a falta faz Eu perder toda a esperança E eu ia ter você De volta Do meu lado Eu não consigo Dormir em paz Se der comigo Teu carinho Cama grande Eu sobrando aqui sozinho E eu te ligar No celular Tá desligado Tanto do ché Que toda noite Eu bebo e choro Sem verdade Dançada da live Que vira o gosto E dá bebida É a saudade Que é noite e dia Implorando Teu perdão Se eu te jurar Se você voltar pra mim Eu lavo tudo Deixo noitado E na bebida Eu não me ludo Foi só você Que faz bater Meu coração Não me machuca Mando mensagem Mas você não se importa Quando eu vi você Bater naquela porta Eu vi que a vida Sem você Não tem saída Só uma chance Eu fecho os olhos Para o mundo E sigo em paz Pra ser feliz É com você E ninguém mais Então eu pedo Pra saudade Minha vida Não me machuca Mando mensagem Mas você Não se importa E quando eu vi você Bater na minha porta Eu vi que a vida Sem você Não tem saída Só uma chance Eu fecho os olhos Para o mundo E sigo em paz Pra ser feliz É com você E ninguém mais Me dá remédio Pra saudade Minha vida Mais uma vez Que pode ter Apagado Esse novo E é bem Que pode ter E o brinquedo nunca quer perder Ei, ei, filho da minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Prenda a minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Refletidos numa dor Teus cabelos presos no cocó Puxei a fita e desatei o dor Eles caíram como mantos Do teu suor A saudade passa e logo vem Essa doida é do que vai mais voltar E não tem jeito a gente toda O rosto pra poder chorar Você foi a paixão que eu mais quis ter Uma história bonita simplesmente Um riacho de amor botando enchente Uma nuvem chorando pra chover Uma tocha querendo se acender E a saudade estendida nos varais Alegrias de brisas matinais Sou que só perto do brilho para a lua Escrevi a história bem sua Quando eu quis apagar Não pedi mais Eita, cantador Cê é da Mirão, viu? Meu querido Rodrigo Nojosa Daqui a pouco sai aquela Uma louca paixão sem desenguerê Doente de amor Me parabenizo Receba estes lenços Que eu fiz com você Divulga o meu coração Que eu preciso Tua ausência me deixa No mundo da lua Sou pente sem mar Roça sem chuveiro Se a lua quer céu Se o peixe quer asa A rosa quer chuva Eu quero você Se quer me querer Eu não perco você Se quer me querer De amor De melero Brasileiro carinhos Beijos com fervor De galhas de amor Nem doem E nem quero Francisco Carinhos Beijos com fervor De galhas de amor Não, não, não E nem quero Não, não, não E nem quero Catalogo Mas paixões eu não a tenho Que eu mesmo me interrogo Quantos corações eu tenho Que coração é esse Que escuta e faz promessa Desperto amor além Mas depois eu sinto a terça Coração de carma você tem Envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Coração de carma você tem Envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Eu juro as milaginas Não dá pra vir ou talvez Não tem quem sou Minhas vítimas Que meu coração já fez E tanta crueldade Que meu coração afronta Virou propriedade Que ninguém quer tomar conta Coração de carma você tem Envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Coração de carma você tem Envolve todo mundo E não se envolve Meu coração tem horas Que bravado está sozinho Não vai chorando e implora Ou esmola de carinho Que coração é esse De bandoleiro e vagabundo Promete amor à vista E dá calor de todo mundo Coração de carma você tem Envolve todo mundo E não se envolve com ninguém Violão de carma você tem Encanta todo mundo E não se envolve com ninguém Minha música roca tem Caramba, acredito, você já demorou demais Serginho, meu cliente fiel lá do Raico E hoje é amigo E vai ser amigo das vaquejadas Viu, poeta Você lá nos bois, viu Inclusive tem uma ego Para lhe vender Viu, poeta Viu, poeta Tem uma ego para lhe vender O poeta quer levar aqui A mãe d'água Mas eu estou achando Vou mandar levar para lá não Vai ficar por aqui Por lá de mim mesmo Camila, o cheiro bem grande Não te prometo, doutor Riquezas Não foi eu Nem que eu estava Nem que eu foi sorte, né Ei Já está Tem que cantar, né O pessoal pede, né Nome, pet show Não Foi eu Reserva pet show Reserva pet show Está com a gente Foi eu Foi eu Nem foi eu para você Camisa foi eu Que eu vou chegar para você Foi eu para você Vai Alô, galera do Faiô Vamos acabar de dar uma vaque Estou junto e misturado Com a galera do Faiô 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 Inclusive eu trouxe a trena Para medir você hoje Para a gente mandar buscar o Bora, para Daniel Para Brasília também Seja feira nós desce Foi eu Foi eu Vai chegar para você Tio André Um cheiro, meu irmãozinho Deus abençoe Cheiro em tia dele Cheiro dessa família linda Eu me ganhei com o nome da marca Não é faiô, né? Não é faiô É faiô É faiô Ô, Mário For you Não For 4 Inglês You Você For you Faz o mínimo Desculpa aí Por você Só foi então For you Gostou? Só foi então For you Alô, pessoal da Faiô Estou aqui com o Yuri Pressão Vamos juntos e misturados Com a nota marca Que você vai vestir For you Vem que aceitar Em nome de For you Sou meu amigo Jefferson Estamos juntos e misturados Como esta noite E o sol então me brilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que te ama como eu? Não será que perguntar por mim Onde estará o meu amor? Se a voz da noite Responder Onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós Só Se a voz da noite Silenciar Raio do sol Vai me levar Raio do sol Vai te trazer Onde estará o meu amor? Meu amor Meu amor Eu sei você Você sabe Já que a vida Quis assim Que nada Neste mundo Lávará Você de mim Eu sei E você sabe Que a distância É bem grande Se vou triste Por isso Meu amor Não tenho medo De sofrer Pois todos os caminhos Vem caminhão Pra você Assim como o oceano Só é belo Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão Sem se cantar Assim como a nuvem Só acontece pra chover Assim como o poeta Só é grande E se sofrer E se sofrer Assim como viver Sem teu amor Não é viver Não há você sem mim E eu não existo Sem você Assim como o oceano Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão Só tem razão Se se cantar Assim como a nuvem Só acontece pra chover Assim como o poeta Só é grande E se sofrer Assim como viver Sem teu amor Não é viver Não há você sem mim E eu não existo Sem você Sem você Sem você Essa música da minha vida Eu quero teu beijo De boca macia Bem escandaloso E escancarado Daqueles que o vento Já todo ensapado A gente mergunte Na alma vadia É uma fefura Que me gelostria É um fogarão Queimando no ar E os teus escorpos Começam a chegar É gente da orquestra Com sopro de vidro E a gente bateia Com todos os meninos Na aranha da praia Na lua A gente se espalha Se junta Se deita Se mela de areia Se suja Se mola Se dergue todo Se suja Se mora Se lembra Rodrigo Se a gente Se arrua Se amarrar Se estreita Minha rosa linda Meu belo pomar O gosto mais puro Do meu paladar Água de pote De barro frio Minha rapadura De toda tartuna Também quero doce De tua doçura Teu beijo molhado Virando garapa Um beijo Doce Com gosto de papa Eu viro criança Sou linda criatura Tu és um pão Meu oço Minha cornosura Minha calunguinha De papa cheirar Dou mil piruetas Pra te agradar Eu sou teu escravo Sou teu mamulego Tu és minha bela Meu tudo Meu Deus Alô, Juadinho Alô, Juadinho Alô, Juadinho Alô, Juadinho Bonito, Rodrigo E nojosa Seu povo querido Uma missão, né, Pátria? Verdade Desde para lá Lembrando a todos vocês Que amanhã A partir do meu dia Estaremos juntos Misturados no Instagram do meu querido Rodrigo Ponto e nojosa Eu, Rodrigo E o gigante Denis Glauco Todo mundo reunido A partir do meu dia amanhã Cuida que é meio-dia Vamos embora, Rodrigo Sempre no coração Boa noite Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Fiquem com Deus aí Obrigado